Pessoal, vou ali mostrar pra vocês a bancada dos cactos, tá? Vou passar por aqui e mostrar aqui pra vocês a bancada dos cactos. Eu espero que vocês gostem. Olha só, gente, cheguei. Aqui tá a bancada dos cactos, espero que vocês gostem. Vou filmar eles pra vocês. Fiz duas bancadas, mas vou mostrar assim, mais devagarzinho pra vocês, tá bom? Olha aqui, gente. Acho que eu não sei como é o nome dele, mas é o bichinho que fica que nem um palito, né? Camuflado. Olha só que lindinho que ele é. Veio aqui me visitar, olha só que fofura. Olha que coisinha mais linda. Ele tá com o bracinho quebrado, olha. Ó, que coisinha mais fofa, gente. Pra mim, todos são lindos, todos são maravilhosos, porque cada um faz a sua diferença na natureza. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês gente, assim, eu não sei o nome de cactos quase nenhum, viu? Eu vou só estar mostrando pra vocês como que ficou a bancada e como eu organizei. Não tenho certeza se ela vai ficar aqui, né? Aqui ou se ela vai pra aquele lado de lá, ainda não sei. Mas por enquanto ela vai ficar aqui. Eu coloquei aqui uma mesa que eu tinha lá, que tava suculentas em cima, eu coloquei os cactos agora. Essas mesas que eu... Aqui que tem todas, gente, é de pallet e mesas que foi reciclada, que eu ganhei de presente. Eu ganho muitas, assim, muitas plantas, muitas mesas, vasos, o pessoal sempre tá me dando essas coisas assim, né? Porque eu tô sempre aqui fazendo vídeo e falo que faço também, uso coisas recicladas. Então, eles me dão e eu fico muito contente, porque cada vaso a gente consegue fazer uma diferença no planeta, né? Cada vaso que a gente tá aqui reutilizando. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os cactos. Então, esse daqui, olha, gente, olha que coisa mais fofa. Era bem pequenininho e já cresceu. Esse aqui tem uma flor amarela, a florzinha dele. Esse daqui, gente, ele me deu muito trabalho, muito trabalho. É o rabo de sereia. Ele... Não sei o que acontece com ele. É o pai da conchonilha. Ou a mãe da conchonilha. Não sei, só parece, né? Porque é muita conchonilha que vem pra cima dele. E eu tô aqui tirando, lavando, passando álcool, passando isso, passando aquilo. Nem adianta. Já esse aqui, gente, não dá conchonilha. Olha só como ele tá bonito, bem fofinho. Ó, grande aqui. Ó, é tanto que essa mesa tem esse pedaço aqui cortado. Então, eu deixei assim mesmo, do jeito que veio. Aqui eu tenho essa oponte variegata. Não posso estar tocando em tudo, gente, porque vocês sabem como que é os cactos. Tocou, o espinho grudou na mão da gente. Esse arranjo aqui que eu fiz há algum tempo atrás. Olha como ele tá hoje. Esse aqui eu plantei sozinho aqui, ó. Onde tá o bichinho. Esses aqui, ó. Estão tudo encharcado, porque ele está no tempo. No tempo, no tempo, no tempo. Olha o tempo como tá azul aqui, ó. O céu de brigadeiro. E o vento que tá. É chuva mais tarde, com certeza. Tem uma orelha de Mickey que tá bem grande aqui. E olha só o tamanho da orelha de Mickey, gente. Tá lindinho, né? Olha esse aqui é o cacto parafuso. Tá bem grande também. Cresceu bastante. Tem até que tá mudando aí o substrato dele. Faz tempo que ele tá aí, nesse substrato, muito tempo. Tem essa bolinha aqui, ó. Ela dá uma flor também muito bonita. Lindíssima. Esse aqui dá uma flor maravilhosa. Esse aqui, ele é muito... Olha quantas mudinhas tem ele. Como se diz, é um cacto parideira. Olha só. Tem muito, 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 muito filhotes nele. Tem esse daqui, que eu comprei assim, ele veio aqui nessa pitaia. Esses aqui, tava ficando feio. Acho que ele pensou que ia morrer. Aí deu essas... Aqui, né? Esse daqui, bem grande, ó. Grandão. Aí tem esses aqui. Tem alguns aqui, foi até o dedinho verde, o genildo que me deu. Inclusive, aquele ali que eu falei pra vocês. Esse aqui também foi ele que me deu. Tem esse lá de fundo, ó. Grande. Olha só o tamanho dele. Tem essa alpontia aqui, ó. Que tá linda. Olha a cor dela. Que cor maravilhosa, gente. Tá uma cor assim, perfeita. Olha só. Uma perfeição. Olha isso. Cresceu bastante. Tá aqui nesse vasinho também, que é de cactos. Tem essa aqui também. Deve ser uma alpontia também, ó. Ela ainda não me deu flor. Ela dá flor. Essa daqui é uma flor linda, maravilhosa. Precisa de ver. É bem grande. E aqueles ali, o cacto azul e mais aquele outro lá, ó. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os menores. Aí tem esse aqui, ó. Eu vou passando assim. Esse aqui tá aqui, nem é um cacto, mas colocou aqui. Já que tá aqui, vamos ver. Nessa daqui tá com sementes, ó. Esse aqui, ó. nesse coco. Mas não é um coco de verdade, não, tá, gente? É um coco, é... Feito de cerâmica. É um coco ornamental. Parece um coco de verdade, né? Um coco. Olha, esse daqui também foi o Genildo que mandou pra mim. Era bem menor, né? Não era bem pequeno, mas era bem menor. E agora já tá desse tamanho. Tá vendo, Genildo? Que coisa mais linda. Olha, esse aqui é o castelo de fada. Tá bem bacana. Esse aqui eu plantei um só, que ele veio um só quando eu comprei também. Olha, esse aqui dá uma flor amarela, coisa mais linda. Esse aqui tem só duas costelas, como é falado, né? O outro tem mais costelas, tá ali, acho que é duas, quatro. O outro é cinco costelas, e essa é quatro costelas. Aí tem o... Esse aqui, ó, gente. Olha como eles são tão sensíveis. Vou tirar esse daqui e deixar encostadinho ali, que é pra não cair. Esse aqui, ó, tá cheio de semente, olha isso. Ai, bastante semente. Então, pessoal, como eu tava mostrando pra vocês, esse daqui tá com bastante sementinha. Olha que coisa mais linda, ó. Que coisa mais fofa. Cheio de semente. Aí tem o... Esse aqui, acho que eu já falei. Esse aqui é a mudinha, daquele outro ali. Esse, esse. Esse aqui é... Um herbia, né, eu acho. Olha, essa daqui tá com flor e a cetosa. Ó. Tá bem bonitinha. Tem esse aqui, bola. Ele deu bastante flor, gente, mas já caiu, né? Murchou. Tem coisas que a gente não alcança. Aí tem esse aqui, ó. Maravilhoso. Esse... Acho que também é o ponte, a variegata, cristata. Aí tem aqui o... O brasileirinho. Ó, que coisa mais fofa. Vou mostrar assim de longe pra você estar vendo. Tem essas bolinhas aqui. Esse aqui são mudinhas que às vezes cai, a gente esbarra, né? Aí cai, a gente põe assim no potinho, elas nascem. Crescem. Olha essa aqui, ó. Olha esse também, bem bonito, bem bacana. Diferente daquele outro lá que eu mostrei na estante. Escaques são diferentes, porém parecido, diferente. Aí deixa eu pegar ele ali pra trazer aqui, pra mostrar pra vocês. peraí. Gente, é muito difícil pegar o cacto. Porque eles têm bastante espinho. Olha aqui, ó. Ó, vai furando a gente. Vai deixando aqui, ó. Olha. É uma topada e uma furada. Olha ele aí, ó. E os dois. É bem diferente um do outro, ó. E quase igual, mas com a diferença bem grande. Não sei a cor das flores deles ainda. Tem esse aqui. Tem esse aqui que é bem fofo. Olha como ele tá de semente, gente. Olha quanta semente. Olha isso. Deu os frutos, né? E aqui dentro dos frutos tem a sementinha, que é só semear. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Olha isso. Aqui tem a semente. Olha, parece sangue. Ó. E aqui tem a semente. Gente, as sementinhas são tão miudinhas. Tão pequenininhas que não dá nem pra ver direito, olha. Mas tá cheio de semente. Isso aqui também é o fruto, tá, gente? Do cacto. Olha que a semente é muito pequenininha. Essas bolinhas aí que vocês estão vendo são as sementes. Aí tem essa mamilária aqui, ó. Bem bonita. Isso aqui eu vou jogar aqui mesmo porque aqui eles nascem, né? Porque agora tá aqui no tempo. Aí eu vou passar pra essa outra bancada aqui. Esse outro arranjo aqui. Agora eu vou ter que lavar a minha mão, gente. Essa outra bancada aqui tá precisando de limpar que eu ainda não limpei. Ó, tá cheio desses matinhos. Esses matinhos que parece... É... Agora eu esqueci o nome. Brilhantina. Mas não é, gente. Não é brilhantina. Isso é mato mesmo. É uma evadaninha. Aqui tem essa bola aqui. Ela é bem bonita as flores dela. Vou tá tirando esse francisco balde aqui, ó. Porque ele tá ocupando assim muito espaço. Principalmente desse cacto bola aqui. Que ele também é bem diferente. Aí tem esse outro aqui, ó. Tudo encharcado. Olha, tem esse outro aqui, ó. Bem bonito. Aí tem essa escapele. Eu não sei de que cor é essa daqui. Aí tem esse aqui também tá com frutinhos aqui, ó. Esse aqui não dá nem pra tirar, ok? Os frutinhos dele, gente, já é cheio, cheio, cheio de espinho. Olha isso. Olha que bonito. Nem sei. O sol tá muito forte aqui. Não sei se vai dar pra ver. Olha aí. Tem uma cristata aqui, ó. É o ponte. Olha esse aqui também, ó. Aí eu tenho um dele ali roxo. Aqui tem a... Coroa de frade. Olha só. Bem grandão, né? Tem esse outro aqui. Esse outro arranjo. Grande. Olha só. Tem bastante... Morreu, acho que uns três aqui. Porque aqui tinha um e aqui no final tinha outro. Aí morreu. Morreu um aqui, ó. Tá vendo, gente? Morreu. Aí tá esses aí só. Depois precisa tá também limpando. Tem os nomes deles aqui, ó. Vieram todos com nome, ó. Olha só. Aí eu tenho... Aqui eu vou mostrar pra vocês os cactocianinha. É... Cactoorquídea. Esse aqui, ó. Cada um desses que eu mostrar pra vocês é uma flor de... Diferente a cor, né? Da flor. Aí tem essa daqui que ainda tá aqui, ó. Lintíssima, ó. Olha como é bonitinha. Quando ela vem nascendo eu acho mais bonita que depois que ela tá aberta. Olha só. Eu não tenho muitas dessas aqui, mas eu tenho algumas. Essa daqui, gente, eu fiz um enxerto na pitaia. Olha só. Essa aqui é a dama... É a dama... Não, é um cactoorquídea, mas ele ficou tão grande, tão grande. Olha só. Que eu fiz aqui e essa daqui preciso cortar aqui, ó. Pra poder ficar bom. Esse aqui é outro cacto. Também eu ganhei lá da... Da Edileuza Barbosa. O do sítio da Edileuza. Ela tem um monte de canal. Aí eu falo Edileuza Barbosa, sítio da Edileuza. E esse aqui eu plantei aqui, que é um Ripsalis Rabo de Seria. Olha só. Eu andei tirando algumas folhinhas aqui pra poder ficar mais bonito. E aqui, ó, tem esse cacto cianinha que eu ganhei também de presente. Já tá bem grandão assim. Olha o tamanho dele, gente. Bem enorme. Bem bonito. Eu não vou prolongar mais o vídeo porque vai ficar muito grande. O pessoal não gosta. Esse... Acho que é um Ripsalis, não sei. Um cacto. Eu ganhei também faz pouco tempo. Mas ele cresceu muito. Aí eu tenho aqui o cacto samambaia. Que foi a vovó Maria que me deu também. São outros... Outro cacto, né? Olha que lindo que ele tá. Eu vou tá tirando esse daqui e plantando em outro lugar porque ele tá de baixo ali. Conforme tem muita chuva aqui fica meio difícil. E vou terminar aqui nesse aqui mostrando pra vocês essa fofura aqui. Ó, gente. Olha que coisa mais linda. dessa tanta de flores que tem aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like pra assim tá... É me ajudando bastante, gente. Muito obrigada a todos vocês. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.